Mais um vídeo, vou diminuir o voando aqui Mais um vídeo na tablet games Um jogo de pinball Legal, os gráficos bem realistas Vocês vão ver Estou imitando como se fosse uma mesa real Tem essa versão gratuita Tem duas mesas Tem essa e tem uma outra Mas estava falando que é trial, não sei não Se vai expirar alguma coisa assim Mas eu joguei essa Da Arábia, aí eu joguei A de corrida Como se fosse Fórmula 1 E aí eu quis jogar de novo da Arábia Eu não pude, aí eu tive que zerar o jogo de novo Lá na configuração Apago tudo Aí, como se fosse a primeira vez que eu fosse jogar Eu consegui Habilitar de novo esse da Arábia Então é meio estranho A versão gratuita Mas O jogo é legal Mas as versão gratuita Limita, limita demais Ou faz paga logo Ou Põe completo ou não põe O negócio é estranho Fica o jogo pela metade Ou a função para Em alguns dias Assim é ruim Vamos aqui para o jogo Está vendo? Essa alavanca aqui Só toca nela e puxa para baixo Solta e começa a jogar Bem legal Bem legal o gráfico Bem legal o gráfico Também ficou legal Os desafios que tem na mesa Bem criativo A gente está contando um ponto aqui A gente está contando um ponto aqui Caramba Os cases aparecem aqui Gostei dessa Contagem de ponto Fica demorando para começar de novo o jogo Bem legal Essa mesa aqui Gostei muito mais do que a de F1 De F1 Achei zoada Muito simples Essa daqui Da arábia Bem mais legal Lá em cima Vocês podem prestar atenção Aí já eu collect 3D Lá em cima tem tipo Como se fosse um painel de LED Mas sim no topo Um painelzinho Ficar mostrando os pontos Essas coisas No de F1 Teve uma hora que apareceu um minigame Agora apareceu uma opção para eu escolher Eu escolhi Então é bom Eu vou voltar aqui de novo É bom você prestar atenção ali naquele painel lá em cima A bolinha como se estivesse tentando entrar na lâmpada É É Tem umas bolinhas extra ali Como é que faz para cair elas Vocês conseguem ver Do lado oposto ali da lâmpada Vocês prestar atenção Tem umas bolinhas ali penduradas Tem umas bolinhas ali penduradas Tem que cumprir algum objetivo para liberar elas Tem alguns pinball que liberam Duas Três Bolinhas Para jogar De uma vez Quando você completa uma missão O problema é conseguir completar e saber que missão que é Onde é que você tem que jogar a bolinha para Desbloquear aquelas Olha lá Agora eu vou apertar Vou apertar para Aí Eu apertei na esquerda Da outra vez Eu apertei na direita Vocês viram lá No painel de LED Lá em cima É só voltar o vídeo Qualquer coisa Ai Eu não gosto quando isso acontece Vem aqui no canto e cai Fora do Direito Não dá nem tempo Eu não tenho nem a chance Ainda tem mais uma bolinha O que aconteceu? Ué? O que aconteceu? Minha bolinha voltou para cá Vê alguma coisa assim De novo ela sumiu Ela volta pra cá Engraçado Parece que perdeu Mas não perdeu nada não A bolinha que Só caiu naquele buraco ali Bazar Voltou Bem legal esse jogo aqui Gostei Esse aqui do Do Aladinho Eu recomendo Quando passa aqui no meio Não adianta nem mexer A bolinha passa direto Tem um vão aqui Na hora que essa bolinha passa bem no meio Não adianta O que foi isso? Select o que? Ah tá Ah eu pensei que o jogo tava continuando Não era recorde E eu não sei nem o que escrever Nem viu o que eu escrevi Tentar uma partida Eu queria ver se eu conseguia liberar aquelas bolinhas Olha aí no canto Onde passou Se precisar de atenção Tem umas bolinhas penduradas Extra Agora a minha sumiu Freeplay A bolinha sumiu as vezes do nada A bolinha sumiu as vezes do nada Fórmula 1 Fórmula 1 achei fraco Esse aqui é muito mais interessante Fórmula 1 achei mais simplesinho Tem uma legal corrida e tal Mas isso aqui Tem nem comparação Ficou Ficou uma mesa mais pobre Mais simples Isso aqui tem mais riqueza de detalhe Mais coisa Ficou bem mais interessante Isso daqui Quase Olha lá Olha aí mesmo Onde ela ficou parada ali Olha Onde ela ficou parada ali Onde ela ficou parada ali O lugar certinho A gente tem mais Acho que duas Duas ou três bolas Girar essa lâmpada O cara Ah não acredito Vai Passou direito Última tentativa aqui Não quero ver se eu consigo Desbloquear aquelas bolinhas Ai é bem no meio Não vai ser dessa vez também Pelo jeito Ai é De novo É não vai ser mesmo Dessa vez Espero que tenham gostado Aí desse Jogo Recomendo Esse aqui Do Da Arábia Esse aí do Gêner Ficou muito legal Mesmo Agora o de Fórmula 1 Achei fraco E pra ter mais mesa Parece que tem que Comprar as mesas Caiu De azar agora Todas as vezes Foi Nossa Bolinha que não tem como Nem como você tentar Salvar Ó Ainda tem mais uma Bolinha Gráfico muito bom Reproduz Ficou bem real A mesa Gostei mesmo Recomendo Mas isso aqui Recomendo só essa A outra de Fórmula 1 Achei fraca Então Vou comprar as outras Mesmo Mas essa daqui Da Arábia Não vai se arrepender Não É bem legal Vicia Vicia tanto Que eu ainda não Parei o vídeo Esse jogo aqui Geralmente o vídeo É mais curto Não Vem no meio Vem Agora sim Acho que foi Game Over Aí Vamos ao recorde É isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Recomendo Fala que tem várias Mesas Essa aí Só por essa mesa Aqui Já vale a pena A do Williams O mesmo fabricante Do Mortal Kombat Do antigão Recomendo Essa mesa aqui Pelo menos Da Arábia Vale a pena Só por essa mesa Aqui Tem mais Mês Só comprando Então Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Aqui na Tablet Games